Oi, gente, tudo bem? Olha, vocês sabem que nós ainda estamos no período de férias. E aí vem aí carnaval, né? As aulas ainda não começaram, então ainda nós temos aí pelo menos um mês, um mês e pouco ainda para falar de férias. Tem muita gente que está voltando, tem muita gente que começa agora, mas eu também quero conversar com você sobre um assunto que é interessante, que esse ano está assim de feriado, ó. Vai ter feriado, que Deus lhe vai ter a vontade. E é sobre isso, como aproveitar esse feriado, como aproveitar as férias que eu quero conversar com você. E para isso eu convidei João Tagino, da Tagino Adventure, para a gente falar sobre isso, sobre prazer. João Tagino, quando eu olho para você todas as vezes, eu só penso coisas boas. Que legal, que legal. Eu peço viagem, eu peço moto, eu peço coisas boas. E peço da sua risada também, que é famosa. É verdade, é da Tagino Cargalhado. Vou ficar tímido aqui, hein? Que tímido. João, nós estamos... Esse ano é atípico, né? Muito bom. É feriado em cima de feriado. Muito bom. Na verdade, as pessoas têm reclamado que o comércio deve perder uns 5 bilhões em faturamento, por conta dos dias feriados. Mas, meu querido, vai aumentar o turismo em pelo menos 200% de faturamento. Um setor perde outro ganha. Um setor perde outro ganha. E a população, você como consumidora, você consome tanto os bens como os serviços. Então, o dinheiro vai circular da mesma forma. Se a pessoa que vende o serviço do turismo vai consumir depois do comércio também. Então, isso é puro marketing de pessoas com falta de conhecimento. Bom, para mim, tanto faz, porque o trabalho do meu mochila... Perfeito. Muita gente, muita gente. Os serviços essenciais não param. Não pode. Agora, aproveitando todo esse período e aproveitando também agora que nós estamos próximos do carnaval, janeiro ainda, que as coisas não voltaram ao normal. O clima, né? A Tagina Adventure, vocês vão fazer, então, uma série de passeios esse ano. É verdade, Sandra. No nosso site e no nosso Facebook, que é um canal de comunicação muito importante, até onde vai ser exposta essa entrevista, tem o nosso calendário de atividades de 2017. Está abarrotado. Nós temos 22 viagens programadas para 2017. Nós realizamos em 2016 18. 18 viagens. E nossa previsão agora para realizar em 2017 são 22. Sendo que seis viagens são regionais, dentro do estado de Rondônia ou no Acre, Bolívar... Eu ia perguntar para você, porque às vezes você não tem tempo num feriado que cai numa segunda, por exemplo. Claro, uma terça. Aí você tem o sábado, o domingo e a segunda. Sim, e tem que aproveitar. Na sexta tem que trabalhar, na terça tem que trabalhar. É verdade. A gente pode organizar? Vocês têm passeios assim por perto? Muito boa pergunta. Até para aproveitar os passos que você está nos cedendo, agora, dia 21, de 21 a 24 de janeiro. É feriado 24, aniversário do município, na terça-feira, 24 de janeiro. Então, nós vamos viajar 21, 22, sábado e domingo, 23 e 24, que é feriado. Nós vamos dar uma enforcada na segunda. Vamos fazer um tubo a mostrar Rondônia. Vamos fazer o Forte Príncipe da Beira, que é uma atração de turismo número um de Rondônia, muito pouco explorada. E nós, da Targena de Ventos, vamos estar levando um grupo, já temos aí 22 casais. Indo a Cacoal. Moto. Moto e carro também. Carro também. Carros que também querem ir com a gente, famílias que querem passear, querem viajar e querem com vocês fatalmente. É interessante. Vamos com as famílias, com as crianças, sem nenhum problema. E nós vamos a Cacoal. Deixa eu só te interromper aqui, porque você falou uma coisa, e eu que já fiz viagens com você, eu sei. Existem aqueles homens que eles são apaixonados por moto, mas querem, porque o motociclista, ele quer a família junto. Claro. Ao contrário do que muita gente pensa, ele quer a família, ele faz questão da família junto. Então, as esposas, elas vão de carro com os filhos e encontram o destino. Fazemos muito, esse cenário é muito interessante, que a gente faz sempre. Às vezes a esposa não se sente confortável, está de moto, não gosta, mas quer estar junto. E o marido quer levar a esposa, às vezes um filho ou outro, e aí vai junto. O marido vai de carro, com a esposa no pouquinho na moto, de santo relaxa, volta para o carro de apoio. Enfim, a gente organiza, a nossa função como empresa é facilitar essa logística, para que o passeio seja maravilhoso para todo mundo. Bom, agora continuando sobre o passeio que eu tinha interrompido. Forte Pisco da Beira, nós vamos sair de Porto Velho, vamos ficar em Cacoal duas noites, vamos ter um dia inteiro no Cacoal-se-a-parque, que é o das atrações de Rondônia. E depois saímos ao Forte Pisco da Beira e na terça-feira retornamos a Porto Velho. Uma viagem rápida, curta e espetacular. João, você também agora no Carnaval, vocês vão ter algum passeio especial? No Carnaval. Nós temos uma viagem onde já estamos aí com quatro ou cinco casais organizados para ir com a gente. Inclusive, tem dois de São Paulo. Vamos ao Peru. Nossa base será Cusco e Puno. E dentro de Cusco, vamos conhecer a Jóia da Coroa, que é Machu Picchu. Um local desejado por você, por mim e por todos. Tem mais coisas que se pode conhecer naquela região do Peru? É verdade. Pronto. A nossa função como empresa também é procurar oferecer o melhor e o diferente. É facilitar isso. Na região de Cusco, tem um lugar chamado Salineiras de Maras. Uma coisa absurdamente linda. Onde se produz o sol rosa. Se produz em dois lugares. No Himalaia e em Salineiras de Maras, no Peru, a 3 mil, com a simetra de hoje. Lá perto também tem um lugar chamado Cerro de Colores. É uma montanha, Sandra, que parece uma casta de atras de cor. Sabe? Uma coisa absurdamente linda. Parece que é feita aquilo. Mas é natureza. Já estou morrendo de vontade. Natureza pura. Temos um lugar, uma glacial chamada Sikuane, uma lagoa aos pés do Cerro Alçangate. Uma montanha maravilhosa, congelada permanentemente. Embaixo tem um lago. Esse desgelo faz o lago. E agora, nesse período do inverno, de chuvas, de verão, de chuvas, fica só uma parede de neve. É uma coisa absurdamente linda. Vamos ao lago Titicaca. Vamos visitar uma cidade chamada La Rinconada. Isso é no mesmo passeio? É o mesmo passeio. Tudo isso no mesmo passeio. Vamos visitar La Rinconada, que é a cidade mais alta do planeta Terra. 5.315 metros de altitude, onde moram 30 mil pessoas. Uma coisa assim, absurdamente linda. Eu quero pé. Paulão, olha isso. Enfim, no Carnaval vai acontecer essa viagem, que as pessoas podem ir de moto conosco, pode ir de vã. Teremos uma vã também para ter essa pessoa. Então, quem não tem moto, mas quer ir no passeio, vocês vão levar um passeio. Vai ter uma vã disponível para até 12 pessoas. E o que está incluso, João, nesse pacote? Nesse passeio, a pessoa só paga a mais a sua alimentação. No restante, tudo incluso, tudo por nossa conta. Carro de apoio, cuidado da documentação para que você entre no Peru, seguros, hospedagens em hotéis três estrelas. Passeios. Só o passeio que não está incluso é o passeio de Machu Picchu. Porque ele é um passeio diferenciado. E tem pessoas que... E caro, né? É um custo que eu não posso falar caro. É um passeio que não se pode fazer toda hora, assim, pela dificuldade técnica, né? É duzentos e quantos euros para... Duzentos e trinta dólares. Euros não, dólares. Dólares. Mais ou menos, setecentos e cinquenta, oitenta reais. Não é para entrar. É todo o passeio que sai de Cusco, de vã, até um lugar chamado Alantaitambo. Alantaitambo, pega-se um trem, Vista Dome, teto de vidro, panorâmica, coisa espetacular. Lá, até uma cidade chamada Águas Calientes. Lá pega outra van de Águas Calientes para Machu Picchu. Aí Machu Picchu é a cidadela, onde tem um guia nosso esperando. E vai fazer todo o tour pela cidade. E depois todos os transfers de retorno. Ou seja, a logística é grandiosa, né? Não é uma coisa muito simples. Ah, muito caro? O preço vale a pena. Vale o nosso preço, se for comparar ao que você vai ver. Machu Picchu, você chega lá, passeia e visita, você sente a energia do lugar. É uma coisa mágica, de fato, única. Ai, que maravilha. Agora deixa eu te falar, a gente já está quase no finalzinho, mas eu preciso tocar nesse assunto. Porque o Max, ele me mostrou uma foto, algumas fotos, de um passeio de vocês para a Bolívia. E vocês acamparam no alto da montanha. O que foi aquilo? A coisa mais linda do mundo. Aquele passeio foi uma coisa espetacular. Nós fomos a uma cidade chamada, perto de La Paz. La Paz, chamada, me fugiu o lago agora, o nome é, chama Glacial Cicuane. A 100 km de La Paz, a gente fomos de moto, pela Estrada da Morte, Guajará, Guaiará, Ribeira Alta, Renabac, La Paz, pela Estrada da Morte. Um dos passeios também mais desejados do planeta. De La Paz, nós contratamos uma empresa local, que pegamos o Havan e fomos até essa montanha em três dias. Foi um dos passeios mais mágicos e lindos que eu fiz na minha vida. É uma coisa espetacular. Não, eu vi as fotos. Faremos novamente em agosto desse ano, faremos novamente esse passeio. Acampamento, cinco estrelas, na montanha, a 5.500 metros. Onde nós teremos as nossas barracas instaladas. Onde você só faz caminhar, se alimentar, truta fresca, pegada na hora. E tem equipes para cuidar de tudo. Tem a nossa barraca refeitório, a barraca cozinha e o espaço e guias experientes locais. Nosso guia lá foi o Sisto, um grande amigo nosso, um guia especial de montanha. Foi um passeio espetacular que nós fizemos em 2016. Agora, eu preciso encerrar, mas eu tenho tanta coisa para falar para você. Agora, a Tagina Adventure faz passeios para a América do Sul toda? É verdade. Nós temos passeios para todos os 13 países da América do Sul. Tem as 13 guianas também, né? É passeio de moto com carro de apoio. Com carro de apoio. E esse carro de apoio é um carro que tem espaço para as pessoas que também vão pessoas nesse carro de apoio que querem estar junto com os amigos que estão de moto. Isso é muito interessante. Vamos fazer agora em março. Que aluga a moto. Vamos fazer agora as 13 guianas em março. Vamos fazer depois Equador, Colômbia, Argentina, Chile, Blu, enfim. Nós levamos as pessoas a todos os 13 países da América do Sul. E, em setembro, vamos fazer um passeio na Europa. Um tour chamado Tour Rota dos Reis. Vamos fazer Portugal e Espanha em 16 dias, com o grupo de Porto Velho. João, eu preciso fazer duas perguntas para você antes de encerrar. Preciso que você seja sucinto. A primeira. Por que eu preciso contratar a Tagina Adventure e uma empresa se eu posso ir sozinha? Correto. Se eu posso pegar uma moto e ir, ou pegar um carro e ir? Perfeita pergunta, Sandra. A nossa função como empresa é facilitar toda a logística. Isso que maximize. Você aproveita, de fato, 100% o que o lugar oferece. Por exemplo, uma viagem para a Europa, por exemplo, como essa que vai fazer Portugal e Espanha. Você pega o avião e vai facilmente para lá. Mas você sabe que lugar de visitar? Que restaurante serve o melhor vinho? Ou uma comida regional de alto padrão? Quais as estradas mais bonitas para tirar as melhores fotos? Que local é melhor de parar? Que local é melhor de esticar um pouquinho para ver uma coisa legal no dia seguinte? Ou seja, as viagens, muitas pessoas têm feito de forma aleatória. Pode-se fazer, claro. Mas perde também, né? Mas perde-se muito. A nossa função é massificar, maximizar, na verdade, o seu passeio. Se o seu passeio ia ser de 0 a 10, 8, com a gente eu garanto que vai ser 20. Eu acho que é perfeito isso, é verdade. Eu fiz passeios com ele já e agora eu estou doido para ir para essa montanha da Bolívia que o Márcio me mostrou. Ai, meu Deus. É uma tentação. A segunda pergunta para encerrar. Você trabalhou já com vinhos, com bebidas, você entende tudo sobre vinhos. Ainda tem isso quando ele viaja, viu? Ele entende tudo sobre vinho. Você já foi competidor, né? Eu fui piloto durante 10 anos da minha vida competindo de forma profissional. Você largou tudo isso para você fazer esse trabalho. Você está feliz, não está, João? A gente olha para você e te ver feliz. É verdade, amiga, é verdade. Esse trabalho realmente é um trabalho que dá muito prazer, porque é muito bom quando você vende um produto e o cliente volta com um sorriso na orelha. Isso é muito bom, porque o melhor produto é aquele que não existe produto caro nem barato. Existe aquele que você compra e fica feliz. E nós como empresa temos realizado grandes viagens, grandes passeios e as pessoas voltam. Putz, João, muito obrigado, foi muito legal, foi muito bom. Vamos marcar o próximo. E isso é muito legal que eu tenho conseguido, nós como empresa temos conseguido, é repetir as viagens com as pessoas que vão com a gente, sabe? Isso é muito legal e isso é gratificante para a gente. Eu te vender um produto e você vai estar muito feliz. Vou fechar esse nosso bate-papo com uma frase que o senhor Oswaldo, da Ronda, de Rio Branco, um grande cidadão maravilhoso, num bate-papo comigo ele falou, né? Eu falando sobre sonhos. Aí eu perguntei para ele, quanto custa essa sua moto, que é a Ferrari das motos, né? O senhor realizou um sonho. Aí ele virou e disse assim, quanto custa o seu sonho? Eu fiquei pensando, ele falou assim, o sonho não tem preço. Então é essa a resposta que eu vou dar aqui para isso tudo que você falou. É muito verdade, Sandra. É um sonho, para mim já se tornou um desejo muito grande para acampar lá nessa montanha lá do... Então qual é o valor de um desejo, o valor de um sonho, né? Você precisa trabalhar para ter o dinheiro e uma vez que tenha, vale a pena trabalhar por isso, né? Bem verdade. A gente só leva desta vida a vida que a gente leva. Perfeito. Um beijo grande, tá, gente? Obrigada por um sucesso. Amiga, obrigado. Tudo de bom, hein? Foi bom para você? Foi maravilhoso. Ah, então tá ótimo. Até a próxima. Aqui, a música no barco. Sim, me dá.